Agora está a filmar. Olha, aqui é a entrada, portanto, a entrada, as pessoas chegam aqui, normalmente à noite, tomam o seu cafezinho, sentam-se aqui nestas mesas, conversam, fizeram o nível de trabalho, juntam-se, normalmente sempre à noite, ao fim de semana, é normal mais à noite, que é quando eles têm mais um bocado de tempo, estão conversando, a vida deles, o trabalho, as senhoras sentam-se aqui, as senhoras aqui vão conversando umas com as outras, os maridos, o namoro, sentam-se ali naquelas mesas, vão jogando, os jogos que a gente tem aqui, que é cartas, dominó-se, o graça e núcleo, sim, sim, mais a partir das oito e meia da noite, quando há futebol, porta, o Benfica, o suporte, normalmente, junta-se toda a gente aqui, estamos aqui em Tertifo, no comentário. Por isso é que está pintado azul, não é? Não, quer dizer, o azul faz parte da cor do clube. Porque as cores do clube são azul, vermelho e branco, é tipo bandeira francesa. Portanto, sentámos-nos aqui, no dia oito deste mês fizemos aqui o evento de cavalos, aqui na própria rua, onde as crianças, temos aqui no faz saber, porque, em si, nós, qualquer comunicado, qualquer comunicado, sempre fizemos aqui este evento de cavalos, que trouxe no jornal de notícias, no centro histórico, cada vez mais perfeita, aqui, portanto, isto foi feito e organizado. Portanto, acima, tudo eram crianças a participar? Crianças a participar. Há aqui muitas crianças que nunca andaram a cavalos e nós proporcionámos essas coisas bonitas, porque foi aqui, portanto, foi um amigo meu que me pensou com um pouco que tem cavalos e, senão, nos esta como a tarde, esplêndido. Muito obrigado. De nada.